A resposta começa agora, na transmissão do Fox Sports. João. Sábio Azevedo. Você sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se atitular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele. Ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá. E além de tudo, essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. Que defesa incrível! Defende o goleiro! Aplausos! 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 Uma defesa de Almanac, uma defesa para colocar no DVD! Aplausos! 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 Até segunda, valeu pessoal